Dragon Ball Z O céu resplandece ao meu redor Vou voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Só a lava vai espalhar Verá toda a fúria do dragão Tchala, rei de tchala Não importa o que aconteça Sempre tenho a força e o poder Tchala, rei de tchala Vibrante meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Tchala, rei de tchala Não pense em nada Só escuta Sonhos dentro do coração Tchala, rei de tchala Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Tchala, rei de tchala Tchala, rei de tchala Tchala, rei de tchala